7 horas e 54 minutos, apesar dos avanços e das conquistas das mulheres, a sexualidade feminina ainda é um tabu. As pressões sociais e o desconhecimento do próprio corpo, muitas vezes, estão na base da insatisfação feminina. E é sobre este assunto, a sexualidade da mulher, que nós conversamos agora com o fisioterapeuta e a computurista, Homero Fernandes Bernardo. Bom dia! Bom dia, como vai? Obrigada pela sua participação aqui, viu Homero? O tabu é muito grande quando se fala de sexualidade feminina. Sim, é grande. E nesse curso, Segredos da Sexualidade Taoísta e Tante, que nós vamos abordar, eu coloco um panorama da mulher atual e sua problemática e resgato toda a sabedoria da tradição milenar chinesa e hinduísta, a tradição taoísta, que coloca a mulher de uma forma superior até do que o homem, uma forma mais integrada com a natureza, de uma forma mais... que tem um conhecimento maior da sua sexualidade, basicamente, e controle sobre ela do que o homem. Quer dizer, há muitos anos atrás, portanto, a sexualidade feminina era vista bem diferente da forma que é vista hoje? Com certeza. Não só a feminina, quanto a masculina também. A sexualidade na tradição milenar chinesa e da yoga era vista como uma forma natural, a sexualidade de uma forma natural. E isso leva a uma concepção bem diferente do que nós temos hoje, que cria uma série de tabus, de preconceitos, né? E, então, esse resgate dessa sabedoria antiga traz também como consequência, esse era o enfoque dessa sexualidade, a saúde mais plena, não só de mulheres, quanto de homens, a longevidade e também a espiritualidade, ou seja, a conexão da sua sexualidade, da sexualidade do seu companheiro ou companheira e todas as forças da natureza, né? Porque a sexualidade, ela tem a ver com a energia. Quando a gente fala em libido, hoje, na tradição ocidental, dentro da tradição chinesa, nós estamos falando de ti, de energia vital. Então, um dos problemas, por exemplo, mais do dia a dia das mulheres é a chamada falta de libido ou a falta de desejo mesmo sexual, né? E a tradução para isso é falta de energia mesmo, né? A mulher hoje, no seu conhecido, três turnos, né? Que tem que se virar em mãe, em trabalhadora e, às vezes, ainda estuda, etc. Se desgasta muito, tem uma falta de energia, tanto que a sexualidade, nessa tradição, fala também de falta de energia ou energia vital. Então, nessa abordagem e nesse curso que nós vamos oferecer, nós enfatizamos também como a mulher pode ter mais energia vital através de práticas revitalizantes da medicina chinesa, por exemplo... São exercícios? São exercícios, mas não exercícios desse tradicional de academia, mas exercícios onde você tem consciência da sua respiração profunda, de todo o seu corpo, tem consciência de certas partes do seu corpo que são muito importantes, como a região do períneo, por exemplo, na mulher. Então, eu costumo falar para as minhas alunas e alunos da yoga e da acupuntura também, que a parte principal, a mulher não trabalha nas academias, né? Que é a região do períneo, que não só te dá mais saúde, saúde para a mulher, evitando a queda dos órgãos, evitando uma série de problemas nessa região, mas também te dá muito mais vitalidade e prazer na relação sexual. Nós estávamos falando aí sobre essa questão do desconhecimento do próprio corpo, enfim, da perda de toda essa concepção da sexualidade, especificamente da mulher. Você acha que o machismo, assim, de uma certa forma, essa visão machista, ela contribuiu para que a mulher perdesse isso? Com certeza. E hoje nós temos um resgate desse feminino, né? Nós temos agora uma presidente, por exemplo, várias ministras do sexo feminino, e isso mostra essa força que a mulher sempre teve, na verdade, né? Agora, tem um problema, sabe, Renata? Porque também a questão do feminismo, que foi muito bom e teve seu papel nos anos 60, 70, etc., é necessário hoje fazer a ponte e arredondar isso. Ou seja, não só um feminismo, mas resgatar o feminino, que a mulher perdeu muito por todo esse papel que a mulher tem que exercer hoje, né? No dia a dia, dia a luta, de ocupar espaços anteriormente só ocupados pelos homens. Então, houve uma perda desse sagrado feminino, que nós chamamos dentro da tradição chinesa e também da tradição hindu, que é a conexão com a sua força vital, conexão com a terra, com a lua, com o universo e com toda a força que a mulher tem, né? E, na verdade, dentro dessa tradição da sexualidade, as mulheres foram as grandes mestras dos taoístas e dos tântricos, né? Então, nós temos livros escritos por mulheres, as conselheiras dos imperadores eram mulheres, né? É verdade. Que bom que você está aí, né? Para tentar resgatar isso. Melo, quem quiser mais informações, portanto, você vai dar uma palestra hoje, aonde que vai ser o horário, por favor. Tá. Bom, hoje eu dou uma palestra de abertura desse curso de sexualidade taoísta e tântica para mulheres, hoje é só para mulheres, inclusive a palestra só entra mulheres. Hoje, às 19h, na sede da Rede Consciência, na W2SUL, quadra 504, acima de uma academia. Tem uma academia embaixo, tem um primeiro andar, ali nós estamos na Rede Consciência. Rapidamente, telefone de contato e um site. Ok. Telefone de contato, 3244-9511. E o nosso site tem todas as informações sobre esse curso e também no curso que vai ter só para homens e para o casal, é o www.institutotai.com.br. Ok. Muito obrigada. E aí Obrigado.